Por que deixar que as pessoas decidam as coisas por a gente? Por que deixar que tomem conta de nossa vida? Estamos tão acostumados a deixar as pessoas decidir as coisas por nós que acabamos esquecendo de viver nossa vida. No nosso dia a dia, existem milhares de pessoas que vivem assim que as outras decidem o que elas querem ser, decide para onde elas vão decide o que vão comer, o que vão beber. Não deixe que ninguém tome decisões por você porque chegará uma hora em que você não vai ter forças para nada. As decisões que tomamos em nossa vida, elas podem ser benéficas ou podem ser maléficas. Às vezes um simples sim ou um simples não vai fazer tanta diferença na sua vida futuramente que você não tem noção do que é um sim ou um não. Devemos sempre, sempre, ter atitude, ter um direcionamento, ser decisivo, ser decidido, saber o que quer. Muitas vezes as pessoas querem que você faça algo que elas gostam. Às vezes as pessoas querem que você faça algo porque elas fazem. Mas você tem o dever e o direito de fazer as suas próprias escolhas, de tomar suas próprias atitudes e de não deixar que ninguém mande na sua vida. O mais importante é quando a gente faz aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sente o prazer de fazer. Isso sim é você ter o direito de escolher, ter o foco daquilo que você quer. O que acontece em nosso cotidiano é que a gente acostumou-se, a gente habituou-se a fazer o que a grande maioria das pessoas fazem. Independente se aquilo é certo ou se é errado, a gente não está preocupado com o que é o ser certo ou o ser errado. Mas a gente está preocupado. Ah, porque meu amigo Alei está fazendo, eu também tenho que fazer aquilo. Não, não é bem assim. Porque meu amigo faz, eu tenho que fazer. Não, porque meu primo faz, eu tenho que fazer. Não, você tem que fazer aquilo que é certo. Aquilo que vai trazer algum benefício para você. Você tem que fazer aquilo que não vai prejudicar ninguém. Porque de uma coisa, você pode ter a certeza. Se você derrubar alguém para que você possa crescer, um dia vai acontecer com você a mesma coisa. Alguém vai te derrubar para que ele possa crescer. Porque na vida, a gente colhe aquilo que plantamos. Você já viu aquele ditado que quem semeia vento colhe tempestade? Isso é a mais pura verdade. Como você vai colher coisas boas se você não planta coisas boas? Um exemplo simples. O limão ele é azedo. Aí você pode plantar um pé de limão e colher laranja, que é docinha? Jamais. Isso nunca acontece. Você plantar um pé de limão e colher laranjas. Portanto, tome suas decisões. Mas para que suas decisões venham a ser corretas. E que você não venha a prejudicar-se, nem a prejudicar ninguém. Porque no mundo está cheio de pessoas que a todo custo querem se dar bem. Querem prejudicar alguém para que ela possa vir a ser beneficiada. Mas você, eu, nós não devemos querer ser esse tipo de pessoa. Que para crescer na vida, para conseguir algo, precise dar uma rasteira em alguém. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal. Forte abraço. Fica na paz. Fica na paz.